Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. A gente tá chegando aos 16 mil, então dá aquela moral. Pra assim como o Lex Clash, a gente também conseguir bater uma meta incrível. Então, vamos começar esse videozinho dando os parabéns pro Lex Clash que bateu 200 mil inscritos, mano. É muito legal, mano. É muito legal. A nossa meta é 100k aqui, mas enfim, a gente vai subindo aos poucos. É 16, 17, quando vê já tá 20, 30, 40 e assim a gente vai indo, mano. Importante é não desistir, beleza? Enfim, ele tá com o Rap dos Touros Negros. Lembrando que um vídeo que bateu assim, ó, mano, foi sensacional. O KG Raps, Rap dos Touros Negros também estourou. E agora a gente tem Lex Clash com a versão dele, mano. Enfim, vamos lá. Rap dos Touros Negros, Black Glover, nosso esquadrão. Especial 200k, 200k, né? Pro de Sidney Scassio nos Beat. Enfim, galera, mais uma vez eu peço, mano, por favor, deixa o like aqui embaixo. Comenta alguma coisa legal se você já ouviu do KG Raps. Se não ouviu, ouve lá também. Mas principalmente deixa muito like nesse vídeo. E é isso aí, mano. Bora lá pra tela de React. Espero que vocês gostem. Eu também não escutei ainda, né? Então, vamos lá. Música Eu sou aquele que veio de baixo, ignorado, subestimado, até mesmo na minha família. Mas sem problema, isso é só um obstáculo. O demônio tá domado a ascensão de um moleque de vila. E hoje quem venceu é aquele que tem um sonho. O premiado foi aquele que sempre existia. Não ouvi encostar um dedo naqueles que amo. E pode rir de mim, mas eu serei o rei um dia. E pra quem dá no alvo, achar que tem vantagem. Comentendo um erro, é isso que aprendi. Pra quem sou teu de mão, comecem a contagem. Serão surpreendidos pelo que eu vivi. E eu mantenho acesa a chama da minha alma. Sigo em frente mesmo que seja pisando em vidro. Junto com os companheiros, isso que me acalma. Tenha certeza, eu valorizo quem chamo de amigo. Não perco meu sorriso em meio à batalha. E finalmente sinto que aqui eu fui aceito. Mexer com um dos nossos é a escolha errada. Pois nós iremos te matar, esqueça do torneio. Lembro quando eu vivia presa. Até o dia que foi libertada. Controlando os fios dessa vida. Mesmo a morte aqui é evitada. E os erros que cometi, claro que vou assumir. Dessa forma eu vou me tornar alguém melhor. Irmão, eu estou aqui, não deixe o mal consumir. Não temo a queda por te ver, a fim é bem pior. Protejo a quem eu amo, por isso sou como escudo. Não existe nada no mundo, o que vai me fazer parar? Pode pensar em feri-la, pra mim já é um absurdo. A pura que me desperta, você não vai aguentar. E é claro que eu sinto fome, mas fome de conteúdo. São letras que te motivam, que trago pra escutar. Cortando gentileza, arrancada, prato na mesa. Só que já sentiu a fome, sabe isso valorizar. E mesmo que eu fale baixo, sei que cada um me escuta. Eu cuido de todos eles, são parte do esquadrão. Por isso que me arrisco, mesmo que seja difícil. Levo todos que me importam dentro do meu coração. E minha dimidez, hoje foi superada. É só todos que me apoiaram bem aqui. Lembro daquela vez, que eu fiquei parada. Não, é do mais, isso não vai se repetir. Isolado e sozinho, hoje eu não sinto mais isso. Nem eles estão comigo, por isso eu luto e assumo qualquer risco. Por mais que eu tenha visto o rulado mais sujo. Ainda existem as pessoas de valor. Pra quebrar barreiras de classes que levanto e luto. A todos que forem maus, eu apresento a dor. E eu vejo quem eu amei. As promessas eu manterei. Demônios eu selarei. Meus amigos me acolheram e eu mudei. Pra ajudar o capitão, eu me une com as trevas. Dominando cada parte que habita o meu ser. Espião, estrategista que ninguém supera. E nem mesmo que essa sobra se irão me deter. No nosso esquadrão, somos uma família. O mundo te rejeitou, mas nós te aceitamos. Se mexe com um dos nossos, arriscou sua vida. Mesmo que seja contra o mundo, nós nos ajudamos. E é pelo meu sonho que eu me exusei. Mesmo que me machuque, eu sempre sorriei. Mudando o meu destino, mudando o meu ser. Pra proteger quem amo, eu não vou me conter. Minha voz era baixa e eu me isolava. Enfim, eu tinha medo. Pensei um pesadelo. Mas a super é isso. Dominando a mim mesmo. Tenho orgulho disso. Somos os toros negros. É isso aí. Só vem com a gente, clã. Ei. A nobreza vem de dentro. É o ato de ajudar. Deixa o like, compartilha e se inscreve. E se gostar. Cara. Mano, que som, gente. Que som, mano. Eu só tenho isso pra dizer pra vocês. Que obra de arte, mano. Que obra de arte. Rap dos touros negros, mano. Nossa esquadrão especial. Mano, cara. Eles estão falando de todos, mano. Muita gente participou. Foda. Ba. Garai, mano. Enfim, Leco Clash. Esse beat do Sidney, mano. Todo mundo que fez as vozes aí. Parabéns. O negócio ficou foda mesmo, mano. Mais uma vez. Deixe um like aqui pro mano Lex. Se inscrevam no canal dele, mano. É isso aí. Dá aquela moral pro cara. Vamos fazer especial 300k já. Enfim. Espero que vocês tenham gostado desse hack, mano. E gostado da música tanto quanto eu, né. Então comenta aqui o que tu achou. Qual é o melhor rap dos touros negros do KG ou do Lex Clash? Brincadeira, mano. Brincadeiras à parte. Eu sei que cada um tem sua peculiaridade. Cada um tem seu esforço próprio. Cada um tem seu estilo. Os dois estão maravilhosos. Passou uma moto aqui. Espero que eu não tenha capturado. Porque passou muito alto. E é isso, então. Mano, Sidney, é nóis. Então deixa o like. Se inscreve no canal. Valeu. Falou. E fui.